Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat, sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu estou aqui pessoal, novamente no Scavenge and Survive para mais um vídeo, beleza? E esse vídeo aqui pessoal, novamente vai ser um vídeo de dicas, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como construírem um piso fixo e uma parede fixa também, né? Então, vamos lá! Primeiro de tudo pessoal, o que vocês precisam ter é uma screwdriver, né? Que eles chamam de chave de fenda E um martelo, que também é chamado de hammer Então, vamos lá pessoal, para construir um piso fixo Vocês primeiro precisam posicionar a madeira ou o metal panel, assim que seja No lugar que vocês querem construir o piso ou a parede, beleza? Então, eu vou construir o piso aqui, beleza pessoal? Vou pegar qualquer lugar aqui, tá? Vou construir aqui mesmo o piso Tá, larguei ali Agora, para construir o piso pessoal, eu preciso ter um martelo Daí eu venho aqui no meu inventário, seleciono o martelo Venho aqui em cima do item, né? E seguro o F Ele vai estar ali, ó Diz que ele está construindo ali o metal panel Então, eu vou esperar encher aquela barrinha E daí vai ficar fixo no chão, né? O nosso piso pessoal, beleza? Ó, ficou fixo no chão aqui o piso De boa Agora o piso só sai Se eu usar um pé de cabra, né? Aqui Ou se alguém explodir daí com Com uma TNT ou com uma IED Que são dois tipos de bombas, né? Usadas para construir, para... Perdão Para destruir as construções Que as pessoas fazem Agora eu vou posicionar aqui para construir Uma paredezinha, beleza? Eu não estou conseguindo largar aqui retinho Porque eu tenho a animação do Arma 3 aqui E ele fica em uma posição não reta, ó Ele fica meio que de lado E ele não larga o objeto sempre reto Então é meio difícilzinho Deixar retinho o objeto, beleza? Mas é só comigo que acontece Então Como vocês viram, né? Para construir o piso Foi usado o martelo E para construir a parede A única coisa que muda, pessoal É que você tem que usar, né? A chave de fenda Então vamos selecionar aqui ela De boa Vem aqui em cima agora Donde eu larguei, né? O outro metal panel E eu vou segurar aqui F Que nem eu segurei ali no outro Para montar a parede, pessoal Então, pessoal Eu já estou com todas as ferramentas aqui Porque eu sou VIP, beleza? Eu me selecionei VIP Daí eu já nasço com todas as ferramentas E eu posso, né? Andar e atirar ao mesmo tempo Porque quem não é VIP Não nasce, né? Com todas as ferramentas E não pode andar Enquanto atira Só quem é VIP pode E VIP também tem a vantagem De nascer com essa mochila aqui sempre, né? Nasce com a mochila grande sempre E com todas as chaves de fenda Além da habilidade, né? De Poder andar e atirar Então tá aqui, ó, pessoal Construir uma parede E um piso Eu construí aqui, pessoal Na rua Só para mostrar para vocês, beleza? Eu não quis construir Em um outro lugar Para não falarem que eu estou abusando Sei lá, né? Então Eu construí aqui Só para mostrar para vocês Como é que funciona Esse sistema de construção de itens Como vocês podem ver, ó Do lado de fora Perdão Do lado de dentro Que foi onde eu construí, né? Eu posso pular Beleza? Mas do lado de fora Ué? Não, peraí Esse item lá Para pular do lado de dentro E do lado de fora É, então Eu aconselho, pessoal Você botar esse item aqui Num lugar que seja fechadinho Tá ligado? Então, tipo Coloquem aqui, então Essa parede Quando um lugar assim Não tiver muito espaço Tipo Faltar isso daqui, ó Tipo, tá Aqui tem uma parede, beleza Aqui outra parede Daí aqui Tu monta o teu bagulho E aqui em cima É a parte final dele Assim Aqui em cima tem mais parede Construa um assim Daí não tem como Ninguém pular, beleza? Então essa é a minha dica, tá? Como vocês sabem Tem só Tipo Tem um monte de tipo De objetos para a parede, né? Esse daqui é pulável Mas tem objetos Que não são puláveis, beleza? E esse daqui É um objeto baixo Então não tem como Alguém pular Tem objetos Que são dessa mesma altura Mas não tem como pular E tem outros objetos Que são muito mais altos Que não tem como A pessoa pular também Então é isso daí, pessoal Espero então que vocês tenham gostado Desse pequeno vídeo tutorial Espero que ele tenha ajudado vocês Se gostaram então Não esqueçam de deixar o joinha aí no vídeo Favoritar o vídeo também E se inscrever no canal Lembrando que o IP do servidor Vai ficar na descrição dos vídeos, beleza? Então Pra quem quiser entrar aí no servidor É só pegar o IP e se conectar Lembrando que o servidor tem senha, beleza? Porque ele tava sendo atacado Por ataques de DOS Por pessoas invejosas Daí eu tive que botar a senha Pra com que parasse os ataques A senha é 258 Tá no próprio nome do servidor Então é isso daí Valeu então, pessoal Falou Um abraço Até o próximo vídeo E Fui